De volta com Estação Hamburgo desta quarta-feira, hoje 4 de novembro de 2015, 18 horas e 47 minutos. A gente já conversou aqui de cemitério, de dia dos finados, de TV Câmara e de concurso público. Eu quero aproveitar mais um pouquinho aqui da Ana para a gente conversar um pouquinho sobre o que tem de concurso aberto. É um ano de pouco concurso. Ano que vem tem eleições municipais, então a lei é extremamente restritiva. Tem um período em diante que não existe mais se falar em concurso público. Não, se falar, se fala. A gente fala bastante sobre isso, até porque sempre... Tem gente que não para de estudar nunca. Tem gente que não para nunca, até porque tem os editais, os concursos que a gente faz anual, que é o ano todo. Mas agora nós estamos com o Banrisul, que foi um concurso que muita gente estava esperando. E ninguém esperava que saísse esse ano. Não, não. Exatamente. Foi uma surpresa agradável do governador Satori. Foi algo assim que explodiu. Então, graças a Deus, estou com duas turmas, né? Estamos aí com uma equipe muito boa de professores. Mas o que nós esperamos agora para o ano que vem, ainda para dezembro, é o INSS, que também está bem, bem assim, pessoal, que é muito também, né? E daí tem vaga de ensino médio e de nível superior. Ensino médio, exatamente. São 850 vagas para o ensino médio e 150 para o analista. Existe alguma estatística de quantas horas de estudo uma pessoa que passa em um concurso tem? Existe, existe. A pessoa que realmente quer passar em um concurso, ainda mais quando é um INSS, Oficial de Justiça, né? Que são concursos grandes, né? Receita Federal. Receita Federal é um que eles estão esperando muito. Polícia Federal. Polícia Federal. A pessoa tem que se preparar sempre, né? Sempre. O que eu converso muito na escola, assim, com os alunos, é... Tu tá sempre estudando, é tu comprar sim, videoaula, ajuda muito. Tudo ajuda, né? Então, assim, um concurso que nem esse do INSS, tem... As pessoas estão há dois, três anos já estudando. Por quê? Porque elas estudam o edital antigo, né? Que foi o de 2012, né? Que foi mais ou menos exatamente como eu falei para os alunos, que foi uma enrolação, foi falado, tudo. E, na verdade, esse edital vai sair em dezembro, prova, ou em fevereiro, ou no começo de março, né? Que eles dão 45 dias após o edital, né? Que é muito pouco tempo para quem quer se preparar, né? Então, eu sempre digo, vamos estudar. O que que o FATO vem fazendo muito com os alunos? Estudar as disciplinas básicas, que é o português, matemática e informática, que cai para todos os concursos, né? Claro, quando é banco, geralmente tem a matemática financeira, né? INSS é mais o raciocínio lógico, né? Então, assim, o pessoal que vem estudando já há um tempo essa parte, né? Então, assim, eles já estão mais à frente. Então, aquele aluno que espera sair o edital, ele é um aluno que só se ele tiver muita sorte para passar, né? Eu não digo que não vá passar, mas que é bem mais difícil, porque se tu for colocar um aluno que vem hoje se preparar para um concurso como o Banrisul, tem quantas mil pessoas que estão estudando há mais de dois anos, por mais que mudou muita coisa nesse edital, né? Mas sempre é aprendizado. Então, eu sempre falo, vamos começar com as básicas. O pessoal daqui participa também de concursos em outras cidades? Participa, participa, participa. Teve do Paraná agora, né? Então, assim, só que o pessoal é muito pouco tempo, tá? O que está acontecendo? Principalmente nós aqui em Novo Hamburgo, a população não tem vontade de estudar. Não tem vontade de estudar, né? Então, assim... Que é a solução. Que é a solução. Eles querem ir para ontem. Mas o caminho para chegar lá é mais complicado. É bem mais complicado, né? Mas é, enfim, né? Sabe como... Ana, a questão do inglês cai muito? Não, não, não. O inglês vai cair exatamente agora para o Banco do Brasil. Porque hoje nós tivemos uma notícia triste, né? Que o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que menos fala inglês. Exatamente. Mas não tem muita ver com a opção pelo espanhol também, igual, pela proximidade. Pois é. O Mercosul, né? É, exatamente. Então, é... Mas como é uma Disney, que é a língua universal, todos têm que falar... É, claro que eles não podem pedir nossa ou inglês, né? Até porque é ensino médio, né? Então, vai ser o básico do básico, né? Por isso a pergunta para a Ana, para ver se cai muito inglês no uso. Não, não, não. Primeira vez agora vai aqui no Banco do Brasil, né? Que a princípio também é um edital para janeiro de 2016, né? É o que dizem, assim, é o que a gente tem mais, assim, agora. O Claudio, na próxima segunda-feira, não vai estar na bancada. Eu e o Claudio estaremos no evento, que é o Marcas que Marcam, do CDL. O que é esse evento, Claudio? O que tu está sabendo dele já? Tu pode adiantar alguma coisa, pessoal? Nós estaremos conduzindo o cerimonial, né, desse evento. Tu e a Diana Mendel. Ao lado da Diana Mendel. Terei o privilégio de dividir com ela a condução desse evento, onde estaremos premiando as empresas destacadas pela CDL, pela Câmara Diretora dos Diretores Logistas, né? Aqui da nossa cidade. É um evento, acho que, sem dúvida alguma, é um grande estímulo para as pessoas que estão envolvidas, porque, por mais que seja um prêmio distinto, um prêmio menor, sem dúvida alguma, todo prêmio é fruto do teu trabalho, da tua dedicação. Então, a empresa que for lá receber o seu prêmio, com certeza vai utilizar aquilo de incentivo para continuar na luta. é sinal que está no caminho certo, né? Porque, afinal de contas, está aqui a professora, vamos dizer assim. Professora. Se você não tiver estudo, não tiver conhecimento, não tem como competir no mercado. E o mercado hoje, cada vez mais, está dificultando. Por isso que eu recebi, Carlos, triste essa notícia de que o Estado do Rio Grande do Sul é o que menos se fala inglês, é o que menos sabe falar inglês, usando o nosso linguajar bem caúcho aqui, né? É verdade. E esse prêmio da CDL, ele é legal. Já confirmou tua presença, Carlos? Eu estou trabalhando na minha agenda para conseguir estar lá, Rodrigão. Eu tenho uma palestra na segunda-feira à noite, em Nova Prata, mas a gente vai tentar transferir. Mas esse prêmio da CDL, ele é legal, porque ele é um prêmio que realmente, de fato, a pesquisa acontece. E realmente as empresas que vão receber a premiação, elas foram citadas pelos entrevistados na rua. Então, a credibilidade desse prêmio, ele é muito boa. Desenvolvido pela FEVAR, né? E foi legal, porque esse prêmio, ele aconteceu alguns anos atrás, daí pararam de fazer e agora ele retoma com toda a força. E realmente as empresas que vão receber o prêmio, elas devem sim comemorar e comemorar muito. Porque, de fato, elas foram citadas e segunda-feira à noite vão ser chanceladas, então, aí, vão ser homenageadas como de fato merece. Um grande evento na nossa cidade, né? São aí 50 categorias, as mais distintas do varejo, alguns serviços também. Com a participação de grandes empresários da nossa cidade, da nossa região. E eu fiquei sabendo que tem uma distinção especial, pela primeira vez no prêmio, para uma grande personalidade do varejo, merecidíssimo, diga-se de passagem. Mas, como isso aí é tratado a quatro, sete, vinte e sete chaves, a gente vai deixar essa surpresa, que vai ser muito emocionante, eu não tenho nenhuma dúvida. Acho que o Claudio nem sabe disso. Não, não estou sabendo ainda. Eu tive acesso hoje à tarde ao cerimonial, que está muito bem construído pelas meninas, pelos profissionais competentes que o CDL tem, né? E eu acho que as pessoas vão realmente se emocionar. A gente vai ter a oportunidade, a Leandro Mala vai fazer a cobertura do evento, a gente vai ter a oportunidade de ter a cobertura completa do evento aqui na nossa Vale TV. Teu ponto final hoje, Claudio? O Claudio vai deixar a bancada, vai ser substituído? Tem dois lá coçando já. No intervalo estava brincando. O Fernando Rodenburg quer falar de morte, quer falar de tudo que a gente já falou e quer falar de novo. Desejar boa sorte ao doutor Daniel Mayer, que hoje à noite, por não ter nenhuma chapa para assumir o Novo Hamburgo, infelizmente, eu acho que é mais uma notícia triste para a nossa cidade, um clube da história do Novo Hamburgo, não ter ninguém que queira assumir, e o atual presidente deixando o cargo, Claudemir Costa. Então o Daniel vai ter que ficar até outubro do ano que vem, à frente, para outubro do ano que vem, sim, realizar uma nova eleição e quem sabe termos aí um novo presidente para o Noia, carinhosamente conhecido por todos nós. Esse é o meu ponto final, desejando um bom restante de programa para todos vocês aí. Ana, teu ponto final, já deixando o convite para que tu volte a falar desse assunto com a gente, principalmente quando tiver edital bom na área aí, né? Não, com certeza. Não, eu agradeço pela participação, né, Rodrigo? É isso. Grande prazer contar contigo aqui. Não, eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo a essa bancada. Muito obrigada, pessoal. Apesar da maioria ser de homens, não é uma bancada machista, tá? Não, não, eu vi. Muito pelo contrário, as mulheres aqui são muito bem cuidadas. A gente vai para um breve intervalo e volta logo depois do apoio dos nossos apoiadores culturais aí. Hoje, nessa quarta-feira, dia 4 de novembro, 18 horas e 57 minutos. Gabi Strepp, Fernando Rodenbusch, vem pra cá. A gente volta já, já. A gente volta já, já.